Adicione ovos na cenoura e você ficará surpreso com o resultado. Em um liquidificador, comece adicionando 3 ovos inteiros e 2 cenouras cortadas em rodelas. Em seguida, acrescente 1 xícara de chá de 240 ml de leite, 150 ml de óleo vegetal, 2 xícaras de chá de açúcar refinado e bata tudo muito bem até homogeneizar. Quando isso acontecer, passe tudo para uma tigela grande. Acrescente 3 xícaras de chá de farinha de trigo peneirada e misture até virar uma massa lisa e homogênea. Por fim, acrescente 1 colher de sopa de fermento em pó químico e misture para agregar. Aproveite este tempo para compartilhar o vídeo e escrever nos comentários a cidade de onde você está nos assistindo, que iremos reagir com um coraçãozinho especialmente para você. Ah, e obrigado por compartilhar este vídeo! Passe tudo para uma assadeira de 20 cm, untada com manteiga e farinha de trigo. Leve para o forno pré-aquecido a 180 graus e deixe assar por 45 minutos. Mas fique de olho, esse tempo pode variar de acordo com a potência do seu forno. Enquanto isso, em uma tigela média, acrescente 200 gramas de chocolate meio amargo. Leve para o micro-ondas e derreta ligando de 30 em 30 segundos, em potência máxima, sempre misturando nos intervalos. Em seguida, acrescente 200 gramas de creme de leite e misture até homogeneizar. Você já tem o aplicativo Aquela Receita? Ele já está disponível para ser baixado. Com ele, você terá todas as receitas na palma da sua mão e será notificado toda vez que fizermos uma receita nova. Além disso, você terá uma área exclusiva que você pode favoritar as receitas que você mais gosta de fazer. Corre lá na Play Store ou App Store, escreve Aquela Receita e coloque para baixar. Esse é o ponto ideal. Após o bolo ter assado, desenforme em um prato bem bonito e acrescente o chocolate por cima de tudo. Eu espero que você esteja gostando da receita. Compartilhe ela com os seus amigos. Fazendo isso, você estará nos ajudando a chegar ainda mais longe. Aquela receita já está pronta. Você pode pegar um pedaço e se deliciar. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou lá nos comentários deixar um coraçãozinho para todos que escreveu o nome da sua cidade. Até a próxima receita. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto